Olá, seus lindos! Eu sou a Cris, mãe da Ná, e tô aqui hoje abrindo o canal dela. Olha que responsabilidade, gente. Não é fácil. Por quê? Por quê mesmo? Ah, já sei. Por um motivo muito especial. Mês das Mães tá chegando e a Óticas Carol me convidou pra responder algumas coisas sobre ela. Me falar na Ná? Cadê a Natália? Natália? Ná? Natália! Uhul! Oi, linda! Oi, amor! Oi, maravilhosa! Tá bom, linda! Ela que abriu o vídeo hoje no canal! Gente, é muito difícil, gente! Olha só, quem invadiu hoje foi a Cris no meu canal, por quê? Você contou já pra galera, né? Contei, contei. Vai rolar um quiz. Quiz da Cris. Só pra, né, rimar. E aí, o que ela vai fazer? Eu vou fazer algumas perguntas pra ela e ela vai ter que responder. Ai, vou acertar todas! Ai, meu Deus! Então, ela quer acertar, gente, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque temos presentes muito bons aqui, não é mesmo, Cris? Não é mesmo? Já estou de olho em todos! São óculos da Óticas Carol. E aí, não são poucos, são cinco óculos, tá? Nós que somos as loucas dos óculos de sol, né? Óculos de... Tudo! Olha só, temos cinco óculos aqui. Ah, que bonitinha, né? Cordelezinha! Muito fofo! Ah, pega leve, eu quero ganhar todos, por favor. Eu sei, eu sei que você quer ganhar. Por favor, tá? Ai, meu Deus! Se você fizer pernuntear, que eu não sei responder, ó... Aí, se ela acertar, eu dou o óculos pra ela. Se ela não acertar, não dou o óculos dela. Não, não. Aí, eu vou te mostrar, ó, você perdeu esse óculos, já era. Você pode escolher, sem ver qual que você quer. Ah, mas eu não posso escolher, ah, eu quero esse. Todos são lindos. Sério, todos. Eu já dei uma olhada aqui, eu escolhi muito, ó... Eu sou muito boa de gosto, né? Tá bom. Então, vamos começar o quiz da Cris! Então, vamos começar. Vou colar, vou colar, vou colar. Não, não vale. Eu coloquei aqui no bloco de notas. Quantos vídeos tem no meu canal? Letra A, 102 vídeos. Letra B, 95. Essa eu sei, eu vou ganhar o primeiro óculos. 95. Certa, resposta! Gente, quer escolher? Bom, linda, 95 vídeos. Ah, porque eu vejo... Sabe que as pessoas sabiam? Então, é porque eu vejo todos os dias o seu canal, né? Sem contar com esse, né? É, sem contar. Tem 95. Tá. Então, escolhe aqui qual você quer. Quero esse. Mentira! Um óculos de grau! Vai trocar o óculos dela! Que linda, linda! Linda, né, linda? Nossa! Também gostei! Ó! Combinou comigo? Super! Muito! Lindo! Então, já ganhou o primeiro. Gostei, gostei! É! Segunda pergunta! Qual, na reforma, tem mais visualizações? Letra A. Primeiro episódio. Ou, letra B. Segundo episódio. Eu acho que é o 1, né? Porque eu tava todo mundo esperando. Que é o primeiro episódio? É, faz tempo que eu não vejo. E... A letra B. Ai, nossa! Foi o segundo episódio que teve... Eu também fiquei um pouco em dúvida nessa. Pra mim era até o primeiro. Fui checar pra ver. Não, é porque tava todo mundo curioso, né? Mas foi o segundo! Foi o segundo! Sério? Uhum! Vou lá conferir depois. Tá bom! Então, não ganhou. Ah! O óculos que você ia ganhar nessa pergunta, caso você acertasse, era esse daqui que eu tava escolhendo já. Eu tô ganhando! Mi 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 mi! Ai, lindo, né? Muito lindo! Mas não ganhou! Não, tá bom! Então... Tô triste! Você tem mais! Ah, mas olha aqui! Ele é rosinho igual o meu de grau. Então... Todo bem! Tudo bem, tá bom Então vamos para a terceira pergunta Ai, essa pergunta Quando foi a última vez Que eu beijei a boca? Mentira, você tá fazendo essa pergunta Sério Tem opção? Letra A, uma semana atrás Ou B, ontem Ontem, com certeza Ontem, queridinha Ontem, queridinha Você acabou de sentar E ganharam o óculos Olha que lindo esse óculos Eu fiz umas coisas maravilhosas Olha aqui Gente, dá um close Faz um Quarta pergunta E penúltima Gente, eu tô me sentindo aquelas, tipo, repórteres Apresentadoras, fazendo quiz Eu quero participar de um quiz um dia, abrir um programa Eu tô me achando com esse óculos, gente De qual música é a minha tatuagem do ombro Keep me aware of the light Letra A Half of my heart Ou B Gravity B Ai, Cris Não, é sério, né? Não é do John Mayer? É, mas não é essa a música Não, é assim É assim Dá, dá Eu quero ver Posso trocar agora? Pode Deixa eu ver Nossa, tá muito boa Dessa resposta Nossa, arrasou, hein, linda Gostei muito Nossa Nossa Que diva Mães maravilhosas Obrigada Ele é muito lindo Mas eu gravo com esse ou com o vermelho? Ah, agora é esse A cada pergunta certa você Mas essa é a última Então É, quantos fios de cabelo tem no meu cabelo? Ah, mentira Cento e dez mil quatrocentos e noventa Mentira, mentira Mentira, gente Essa não é a pergunta Primeira coisa que eu faço no banho Letra A Eu passo sabonete Ou letra B Eu passo shampoo Tempo Não, não, não Acho que você começa com sabonete Você começa com shampoo Você começa com shampoo? É, nem sempre vai Poxa, Cris Eu tava torcendo pra você ganhar esse Não, mas eu quero Deixa eu ver Não, quiz é quiz Eu vou, você acertou três Você vou, mas Então, mas eu queria os cinco Nossa, esse aqui é maravilhoso Nossa, eu quero esse óculos Olha que bonito Eu adoro óculos grande e preto Hum, maravilhosa Nossa, lindo, né? Não, mas o meu também é lindo, gente Adorei Muito obrigada Obrigada Gente, olha só Sabe o que foi o legal desse vídeo? Além da Cris responder coisas sobre mim Ela teve tipo cinco opções de presentes De Dia das Mães Olha que filha maravilhosa Eu só saí com três, gente Mas eu tô muito, muito feliz Olha aqui Ganhei um óculos de grau novo Sabe poder trocar? Olha Gostei Então é isso, galera Esse foi o vídeo Comemoração do Dia das Mães Meu Deus Nada, beijo Espero que tenham gostado Você gostou, queria participar Gostei, Nath Você me chama Eu quero voltar Você me chama? Chama Eu quero voltar logo Tá bom Pode ser Adorei meus óculos Mas eu queria todos Mas tudo bem Participou do quiz, ganhou Eu adorei, gente Foi muito divertido Muito Foi maravilhoso Gente, agora um recadinho Feliz Dia das Mães Pra todas as mães que estão assistindo a gente Que eu sei que tem bastante mãe que acompanha A Cris é muito minha amiga Muito parceira Acho que é isso que a gente tem que curtir uma da outra A presença uma da outra A alegria Acima de tudo, né? Eu acho Né, linda? Então é isso Um beijo Se inscreva no canal Dá um like Dá um joinha Ah, comenta aqui embaixo Fala Cris, você arrasou Ai, Cris Todo mundo comentando Por ti de agora 3, 2, 1 Cris, você arrasou Brincadeira, brincadeira Feliz Dia das Mães Gente Beijo Beijo Tchau Tchau Hello, hello Oi lá Oi lá Por um motivo muito especial Ótica Ela vai ganhar o quê? Hum, 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 hum Enroscou Enroscou? Enroscou Não, passa um pouquinho Tchau Obrigado.